Salve galera, é isso aí, ó, Severo Bad Boy na área aí, beleza? Vamos apresentar o nosso amigo Marquinho, ele é o vendedor de queijo aqui, ó, camarada mineirinho da hora. Pensa-me na vida da hora, né? Um, dois, três, firmeza, galera, sua. É, é isso aí, vamos apresentar. Eu sou o Marquinho, aquele mineiro dos queijos, conhecido mais aqui na região dos jardins da Augusto, entendeu? Aqui Severo Bad Boy, meu parceiro tá aqui do meu lado, por favor, Severo, dá esse prazer pra gente. É, olha. E o temperadinho, por favor, eu costumo cortar, mas eu vou te dar inteiro que você merece, né, meu parceiro? Tá ligado que é tudo nosso, entendeu? É nóis, eu vou experimentar aqui, ó. Severo, mostra pra o pessoal aqui, Severo, a nossa loja, é uma loja ambulante, entendeu, pessoal? Me desculpa aí pelo pouco progresso, mas futuramente maior progresso, né? Aí galera, muito bom, viu? Eu tenho vários tipos de queijo, e eu tenho alguns tipos hoje, que é o que eu tenho hoje, né, eu tenho muitos tipos, mas tipo eu não se pôr, queijo trufado, com damasco e avelã, com azeitona, tem aquele palitinho de mussarela temperado, hein? Sexta-feira, que hoje é o dia, né, compadre? Que dia que é hoje? Dois de agosto, né, porra? Que da hora, hein, tipo de provolone, pessoal? Provolone. Você entendeu? Vai chegar mais rápido na sua casa do que qualquer tipo de produto que você procurar aí na internet. Mas isso é verdade. Agora faz uma pergunta. Tem um frescal, pode dizer, meu parceiro. Como que eu faço pra só comprar um queijo seu? Meu amigo, você pode me seguir lá no Instagram, você pode me seguir no Facebook, pode pedir até pelo Severo, pelo Severo, como é que é o seu site? Underline, em vez de BBR. E tem o Marcos Queijo de Sosca Freire, entendeu? Que é eu mesmo que tô lá, entendeu, pessoal? Pra melhor atendê-los, entendeu? Eu recomendo, viu? Muito bom. Mas obrigado, viu? Eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? Adoro, primeiramente, antes que tudo. E outra, esses daqui são produtos de qualidade, você pode levar pra sua mesa sem medo de ser feliz, entendeu, pessoal? Eu tenho um filhinho de seis anos, vai fazer agora esse mês. Tudo que tá aqui ele conta, inclusive ele adora, entendeu? Adoro vocês aí, adoro o pessoal que segue o canal do nosso meu amigo aí, entendeu? Forte abraço pra vocês aí e adoro. Gosto sempre de fazer o que eu faço. Sou sempre admirador do trabalho dos outros também, entendeu? Vem cá, Vitor. Vem cá, Vitor. Salve, salve. É isso aí. Esse aqui é o meu parceiro também, que é o Vitor. E o Tec também, um ótimo profissional, um ótimo técnico, né? E o Tec também, ó. E o Tec Celulares. Seu celular quebrou, galera, pode levar nessa loja aqui, o Tec, aqui, procura na internet. O Augusto é número... Procura o Vitor, que ele é um ótimo técnico também. O Augusto é número 2321. É, isso aí, mano. A gente tá no marketing aqui. Agradeço aqui a amizagem dos meus amigos aqui de coração. Vai chegar aí, pessoal. Gosto muito desse cara aqui. Vamos juntos, salve. Parceirão, eu amo ele, galera. Esse cara que é da hora, né? Legal, obrigado, viu? Esse aqui é o Vitor também, cara. Curto pra caramba, gosto dele pra caramba. Logo, logo vai ser papai também. Parabéns, Vitor. Venha provar, pessoal. É isso aí. Galera, muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Forte abraço.